E em São João Batista do Glória, proprietário de uma pousada, registrou um incêndio de grandes proporções devastando a região da Serra da Canastra, nos municípios de São João Batista do Glória e Delfinópolis. As imagens são chocantes, com relatos de animais sendo mortos pelo fogo e a vegetação consumida pelas chamas. É gente, sem o que fazer, sem como salvar bichos, não tem como fazer nada, olha isso. Tristeza sem fim, enquanto a gente não responsabilizar quem faz isso, quem ateia fogo, vai ser isso aí. Vai só acabando com a biodiversidade, acabando com a saúde de todo mundo. Aí pessoal, nossa luta continua, foi uma noite muito tensa, muita batalha aqui com fogo. O meu time parou por volta de duas da manhã, porque não tinha como, mas exausto. Mas três brigadistas do ICMBio ficaram a noite inteira, então até agora nós retornamos às seis e meia mais ou menos. E estamos empenhados.